Invejoso sai do meu pé, sai da casa Tá no meu pivô, tô vendo o que eu vou achar E aí, tinha o que é que eu vou achar E aí, tinha o que é que eu vou achar E aí, tem o momento, agora é que eu vou achar E aí, tem o que eu vou achar E era tão demais acedo O primeiro tempo, eles é outro raro E eles tá com medo E aqui é nóis, no plantão E aqui é o revoltador Dois e uma mamãe Já passei muita dificuldade na vida Por isso que não desperdiço uma batida Quando comentei foi pouco que acreditou Hoje tá vindo que o ar de onde é color E do meu lado só, escuro e verdadeiro Na mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Tô tido pra te ver de uma tal lixa Escoça no meu pé Sai pra lá, cê só fica no meu pé Que é do copiar Vida é assim, mano, pra invejar A perda não fininha Não vai derrotar A gente me gasta fora A gente me gasta fora Acha que fogo nas costas Vinte e três é o elétrico E vai me beijar A gente me gasta na corda As patricinha adora Ela sobe o pisco só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentários Menor não tem falha Puxei o meu fundamento Onde que eu levo na casa É de dioso, sorriso, tá? Só a mulher que traga Mas bate-ma de prago Eu te pego, joga, dá pra cala A gente quer nós da tela Do mundo, tô cantando a quiça Trata de tremenda Terra, mago, pecho na favela Tenta me pegar Se escova, não te fuspite da casa Sem renda, tô limpa Um beijão não sai do teu pé, não sai parar Cê só fica no meu pé, que nem no copiar Tá é ardinho, mas não vai fechar Cê não fica em que não vai decorar Ô, ô, vinte mais cinco do GML da Vintém O acho da putaria, vem que vem Outro patamar